Olá, seja muito bem-vindo de volta ao canal e para você que é no furo aqui, seja muito bem-vindo também. Eu me chamo Beatriz e hoje aqui no canal vou fazer para vocês, gente, um biscotinho com doce de goiaba que fica maravilhoso. Esses dias atrás eu já fiz esse doce de goiaba aqui no canal, ficou muito, muito bom. Aí no próprio vídeo eu comentei que eu estava pensando em fazer algumas outras receitas para colocar ele. Então eu já fiz a receitinha de bolo de fubá com ele, inclusive eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo a receitinha desse bolo. E hoje eu vou fazer esse biscoitinho para vocês que fica uma delícia. Então me acompanhe até o finalzinho desse vídeo para não perder essa gostosura feed. Vamos lá comigo? E para começar a fazer a receita você vai precisar de 3 colheres de xilitol ou outro adoçante da sua preferência, 4 colheres de sopa de óleo de coco ou manteiga ghee, também fica muito bom, tá gente, esse biscoitinho. Vou colocar também uma colher de chá de essência de baunilha, é opcional também, tá? Aí eu vou estar mexendo um pouquinho e vou adicionar uma xícara de farinha de trigo integral, tá gente? Eu nunca fiz o teste com outras farinhas para fazer esse biscoitinho. Então assim, eu não sei formar, eu acredito que com a farinha de aveia dê muito certo, mas eu nunca fiz para estar falando com vocês, tá bom? Essa é a segunda vez que eu faço e eu fiz, sempre fiz assim com a farinha de trigo integral mesmo. Gente, um detalhe, vai adicionando a farinha aos poucos, tá bom? Até dar o ponto de enrolar. Agora eu vou estar colocando a mão na massa para estar sentindo essa textura, porque não dá para mexer, chega um ponto que não dá mais para mexer com a colher, né gente? Então assim, tem que sentir a massa para enrolar, começar a enrolar esses biscoitinhos aí. Prontinho, com a massa já pronta, sem grudar na mão, eu vou forrar um papel manteiga numa forma que você tiver. Se você for utilizar uma forma antiaderente, não precisa colocar esse papel manteiga. Como a minha forma não é antiaderente, eu vou estar colocando esse papel, tá gente? Para não grudar os biscoitinhos. E você vai enrolar os biscoitinhos do tamanho que você preferir, do tamanho que você quiser. Eu aconselho assim, não faz eles tão pequenininhos, porque senão não vai dar para colocar a goiabada no meio, tá bom? Então eu aconselho ele para fazer ele um pouquinho maior. E outra coisa, gente, sempre que você for enrolar, já enrola e já faz esse furinho que eu fiz no meio dele com o dedo. Isso se você for colocar a goiabada, porque você pode fazer perfeitamente ele sem a goiabada também, tá gente? Que dá super certo. Só que o doce de goiaba vai dar um outro tchan para ele, né gente? Não tem nem comparação. Então eu enrolo e faço o furinho no meio com o dedo, ó. Igual vocês estão vendo. Às vezes pode dar uma rachadinha assim, mas é só acertar, não tem problema nenhum, tá bom? Eles não vão rachar depois. Porque da primeira vez que eu fiz, eu deixei para fazer todos esses furinhos depois que eles já estavam todos enroladinhos. Aí o que aconteceu? Eles ressecaram um pouco, a massa ressecou um pouquinho. E quando eu fui fazendo os furinhos, eles foram rachando, mas rachando muito, gente. Então assim, não deu certo. Aí o que eu faço sempre agora? Eu já faço ele, já faço a bolinha e já faço furinho no meio e já acerta os rachadinhos que faz. Mas assim, é muito pouco. Quando eu fiz da outra vez e deixei para fazer esses furinhos no final, nossa, estragou o biscoito todo, não deu certo. Então a dica que eu sempre dou é, já faz as bolinhas e já faz o furinho no meio, beleza? Agora eu vou estar colocando, gente, esse doce de goiaba maravilhoso que eu fiz umas semanas atrás no canal. Inclusive, se você não viu, eu aconselho a ver, porque eu vou estar deixando o link dele aqui embaixo na descrição desse vídeo para você dar uma olhadinha depois e fazer com esses biscoitinhos, porque assim, ficou sensacional, gente. Dá outro tchan no biscoito, tá bom? Então, para estar preenchendo esses biscoitinhos, eu vou estar usando a pontinha assim, ó, gente, da colher de sobremesa. Aí você vê se usa a colher mesmo ou se tiver um outro utensílio para estar colocando, tá bom? Vou estar colocando nesses biscoitinhos, ó, como é que facilita bastante. Gente, vocês não têm noção como ele fica gostoso, muito bom mesmo. Inclusive, gente, eu já coloquei esse doce de goiaba num bolo de fubá que eu fiz aqui para o canal, que ficou um espetáculo também. Eu já fiz duas, três vezes, porque eu sou apaixonada em bolo de fubá, né? Então, assim, ficou muito bom com esse doce. Eu vou estar deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo também, para vocês darem uma olhadinha na receita depois. E quando você fizer, não só esse biscoitinho, gente, mas qualquer outra receitinha aqui do canal, deixe seu comentário aqui embaixo, meu povo, para ajudar o canal. Deixe seu like, comenta, compartilhe essas receitas. E agora eu vou estar levando essas gostosuras para o forno pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 20 a 25 minutos, tá bom? Isso vai depender do seu forno. Olha só essas belezuras. Aqui nessa cozinha está um cheiro sensacional. Aí, gente, vocês vão tirar do forno, quando eles estiverem assim, ó, mais moreninhos embaixo, tá bom? Então, cuidado para não queimar, porque cada forno é de um jeito. Aí vai depender do seu forno, tá bom? Aí você vai mensurando aí. Gente, esse biscoitinho, ele fica sensacional. Olha só isso. Tá dando para vocês verem a textura desse biscoito, gente? Gente, ele fica macio com essa goiabada. Na verdade, poderia até ter mais um pouquinho de goiabada, gente, mas não tem como colocar. Mas fica muito bom mesmo, gente. Nossa, com um cafezinho agora, ó, me deu até água na boca agora. Gente, se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueça de deixar aquele like aqui embaixo para mim, para ajudar o canal. Se inscreva no canal, se você já não é inscrito. E ativa o sininho para receber todas as notificações de quando eu postar um vídeo no canal. Porque toda semana tem gosto Azura Fit aqui no canal para vocês. E só lembrando que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo a receita do doce de goiaba, o bolo de fubá com o doce de goiaba que eu já fiz e outras várias receitas que eu já fiz no canal. várias gostos Azura Fit, vários biscoitinhos, várias maravilhas. Então, depois vocês passam aqui embaixo para dar uma olhadinha. E agora eu me despeço e eu aguardo você aqui no próximo vídeo do canal com mais gostos Azura Fit, hein? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintal